Olha os pães do nosso cumpadre Jaime Jaime Moura fazendo a pegada na feira, olha aí Eita, Rosilho, pão em Rosilho Bonito, diferenciado, topado Show de bola Eita, coisa linda Nosso cumpadre Bom dia, meu cumpadre Esse é pra vender? Bom dia, tudo jóia? Tudo bom? Esse é pra vender? Tudo a venda Tá de quanto aqui? 4 mil pontos Barato demais, viu? Essa cor é Rosilho, né? Rosilho Moura Rosilho Moura, eita rapaz Topada E tudo mansinho, né? Tudo mansinho assim, ó Vou passar a mão aqui nele Ali, né? Mini do mini Olha aí Telefone de contato, meu compadre Quem quiser adquirir Olha aí Arasbora, Recife, Pernambuco Vamos embora Olha aí, mansinho, mansinho, ó Olha aí, botando a mão, passando a mão na garupa Vê-se com um animal bonito Eita pône bacana aqui na tenda do nosso cumpadre Eita Lá certo a cela de arreio Ele vai comprar esse pônei aqui, ó Do nosso cumpadre Jaime Olha aí Esse é o mini pônei Esse é o mini pônei A altura dele, meu compadre Altura Tem 65 65 A altura dele Olha aí 65 Olha aí Eita Esse é bonito, viu? Show de bola A bota de bijou é maior do que ele, ó Olha aí Olha aí Que junto está aqui, ó A resenha Essa é a bota de quem? De bijou Essa foi Foi encomendado Olha pra aí Bota aí no pônei Bota aí no pônei Olha pra aí Olha a bota do pônei Como está? Eita, rapaz A bota de bijou no pônei Que bota, viu? Qual é o número? Qual é esse número? 52 52 Tá cá, bexiga Eita Esse pônei de quanto, meu compadre? Esse pônei pequeno, esse mini Esse é 10 mil Mini Aí tem mais na fazendinha Temos lá Tem um mini cabra, mini corpo Mini vaca, tudo mini Olha aí Tem um tourinho lindo aí Pequenininho aí O compadre vai comprar ou não vai? Se não vai, vai nada Não vai dinheiro Eita, rapaz Olha pra aí Aí chora Vamos embora Tem que vender os acostumados De comprar os impostos Vamos embora É só resenha Lá cerca das celas de arreios Fazendo a pegada na feira Olha aí Um artigo para o seu animal E para toda a vaquerama Vamos entrar aqui na tenda Nosso compadre Lacerda Esse cabra testado aí Bom dia, bom dia Bom dia pra vocês Bom dia Tá melhor? Tá melhor Olha aí Graças a Deus, né? É, agora é o São Piseiro Passar o Natal correndo, né? É O Lino Piseiro É isso aí Feliz Natal pra tu Obrigada Você também Vamos que vamos Lacerda, Célia de Arreio E nosso compadre Júnior Vamos, João Bidjou Bidjou te deixou hoje Foi Bidjou Bidjou me quebrou na emenda Aí quebrou tu Eita, rapaz Mas é assim mesmo É desse jeito Aproveitando aqui, rapaz É da mídia Do nosso canal Melhor do Nordeste O melhor que tá tendo Da Feira de Abreu e Lima E de todos os outros É, quero desejar a todos vocês aqui Um Feliz Natal E um próspero ano novo, beleza? Tamo junto e misturado E que ano que vem A gente consiga fazer mais vídeos Daquele modelinho Pra entreter toda a rapaziada Tamo junto Passa a chamada agora Da Cavalgada Dia 28 de janeiro, rapaziada A Cavalgada Dos amigos do Bidjou e Júnior Com participação do nosso amigo Do canal Melhor do Nordeste Nosso amigo O Alcésio da Sela Vila Reis Que tá pegado e patrocinando junto Moab Rações E vários outros, rapaziada Conto com a presença De cada um de vocês Vamos comparecer lá Tomar aquele querosene gelado E dançar Ativar o modo ratão com o Bidjou Tamo junto Tamo junto Tamo junto Pra Bidjou e toda a família E toda a turma que tá acompanhando Nosso canal Tamo junto E o nosso compadre Lacerda Celas e Arrei Vai dizer o telefone de contato E mandar um Feliz Natal 98436936 Desejo a todos os nossos amigos E clientes Não só da fila de abril Mas de todo o Pernambuco Um Feliz Natal Um Próspero Novo E dizer que dia 6 agora Não deu pra gente fazer Uma confraternização aqui Mas Dei uma ligadinha pro meu parceiro Deputado Federal O Guilherme Chua Júnior 100% Apoio na cultura Como todos sabem Nos cedeu um trio elétrico Eu arrumei os cantores E vamos fazer a nossa confraternização Aqui na fila de abril No primeiro final de semana De janeiro Que é dia 6 Lembrando Esse evento Vai ser uma prévia Da cavalgada de meus amigos Malabinha Reios Diretamente de cachoeirinha Trazendo coisa boa pra você Pra o seu animal Bacana viu Aqui é topado Como aqui é topado Malabinha Reios Fazendo a pegada Olha aqui Telefone de contato Do homem Olha aqui atrás Vira aqui meu compadre Pera aí viu Vou mostrar aqui Olha a propaganda do garoto Aqui ó Esse aqui é topado Aí ó Quem quiser Quem quiser adquirir Um produto dele Ele vai reforçar agora E vai aparecer o cartãozinho Na minha cantina 99, 89, 25, 25 Esse estilo de roda É sabido E ele tá estilizado Viu O homem tá topado Olha pra aí Eita rapaz Tá um vaqueiro de verdade A gente fez Um patrocíniozinho aqui Malabinha Reios Trouxe pros clientes aqui Um queijinho Um bolinho Uma bolachinha Coisa boa né Tá terminando Mas ainda tem ali na mesa Eita rapaz Cadê É aqui Bom dia pra vocês Olha aí Já estão de buchê Vocês já estão de buchê Um cafezinho Um queijo Já tá de buchê Olha aí Pros clientes Pros clientes e amigos Direto em cachoeirinha Olha aí Já tá tomando Guaranazinho Comendo bolacha Olha aí Coisa boa Pra animar né Eita rapaz É topado Diretamente em cachoeirinha Deus que o compadre É show papai Vamos embora aqui Bom dia Aninha Olha aí Aninha Feliz Natal pra tu Aninha E pra toda a turma Que tá acompanhando O nosso canal Aqui o Malabinha Estourado aqui No Ojarreio Lembrando que ele não só Vende não Ele fabrica também É o artesão do couro Aqui tem sela Tudo pro seu animal Tem chocalho Olha ali Esse aqui é diferente Topado mesmo Tem um comedor ali O coxo De pneu de carro De borracha Tem sela Tem sela Tudo pro seu animal Toda variedade É isso aí Show de bola E aqui é de graça Viu Eu vou experimentar Aqui pro nosso compadre Deixa eu experimentar Vou experimentar Diretamente em cachoeirinha Viu Diretamente em cachoeirinha Olha aí O queijinho de manteiga Esse é de manteiga mesmo Olha aí Topado Olha Vou experimentar Hoje tá uma delícia Meu compadre Queijinho de manteiga Pega mais galê Topado mesmo Fulé Fulé Esse tá diferenciado Tomando uma cachaçinha aqui Com uma pinceluzinha Olha aí Queijinho de manteiga Fulé Uma coca-colazinha Olha aí Corrar a barriga O bucho é importante Aí vai dar um pouquinho De seda Aí o cara Toma uma coca-cola Toma uma coca-cola Pra levar um tração A gente É simples Eu digo Eu vou levar um queijinho De cachoeirinha Aí trouxe uns 3, 4 queijos Trouxe uns bolos Bolachas Aí a gente veio aqui Trouxe duas garrafas de café Não deu pra ninguém Mas graças a Deus Se serviu todo mundo Menino Esse queijo tá topado Chega a dar vontade De comer todinho aí Mas não vou comer Não se não vai dar dor de barriga em mim Tem que comer só um pedaço Vamos embora Abraço pra tu Feliz Natal Vai mandar um Feliz Natal Pra toda turma de Pra toda turma de Tiumba Galeguinho Evaldo Cabelo A turma da Vaquerama de Tiumba Meu amigo Tuco Tudo é gente boa De Tiumba A gente tá aqui na feira de Abreu Aqui hoje Show de bola Vamos embora Vamos que vamos Meu amigo Maradinho Aqui do Zarrê Primeira Boa Feliz Natal pra toda turma Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra vocês E pra toda turma E pra toda turma que tá acompanhando Nosso canal É isso aí O canal é nosso O canal é da gente É o melhor E o nosso compadre Givaldo Tem coisa boa aqui Tem quadro pra sua sala Pra seu Aras Olha aí Diferenciado A partir de quanto tem quadro aqui Meu compadre A partir de 70 De 80 90 Olha aí E camisa personalizada A partir de A de jeans Permanece o mesmo preço 140 140 A pola é 90 A pola é 90 Essa aqui Essa pola aqui Meu esporte é vaquejada Meu esporte é cavalgada Cavalgada Vaquejada Tem azul Tem azul Tem todas as cores E a jeans tá 140 140 reais Olha aí 140 contas A jeans Escura e clara Escura e clara Igual essa minha aqui É igual a sua Conta igual a minha Olha aí Essa camisa quem fez foi Foi ele que me deu do presente Essa camisa aqui Nosso compadre Olha aí Tem uma de criança né Cavalgada Tem uma de criança Olha aí Tem essa aqui infantil né É Tem um capacete pro vaqueiro Tem um capacete pro vaqueiro A partir de É 120 120 Olha aí E o kit cachaça 20 reais 20 conto Olha aí Coisa boa Kit pra uísque Kit pra uísque também Esse aqui ó A caneta que gira acabou A caneta que gira acabou Graças a Deus foi vendido Tem boné a partir de Boné Tem boné a partir de 20 A partir de 20 reais E chapéu a partir de 25 25 Olha aí Nosso compadre é estourado Prestado e aprovado Tem um chaveiro Tem um chaveiro ali Esse aqui né É Olha aí Tem um chaveiro aqui A partir de quanto aqui 20 reais 20 reais Olha aí 20 reais Essa camisa GG né Essa camisa GG É A gente classifica ela Porque ela é preta Mas não manchar né Não manchar Olha aí Até viu o Matavaca Ficou lindo nele É isso aí meu compadre G1, G2, G3 A C10 Mas a vista não desconto E o telefone pra quem quiser adquirir 915291005279 91790322 Fala com o nosso compadre Givaldo Givaldo As camisas personalizadas Aí Camisas personalizadas Esse cara é testado e aprovado E vamos embora Vamos que vamos Tô junto Junto e misturado É isso aí Valeu Boa venda meu compadre Diga meu doutor É isso aí Olha aí Bom dia que você foi comigo domingo Tudo bom Bom dia a tudo joia Feliz Natal pra tu É Vamos embora Vai comprar agora Olha aí Camisa personalizada Quadro É com o nosso compadre Givaldo Bom dia garoto Aqui na tenda do seu regueiro Fazendo a pegada Olha aí Melaço Tem melaço aqui gente Coisa boa Pra quem quiser comprar Todo preço tem aqui Sal mineral e sal grosso Também tem Ferramenta pro seu animal Aqui tem Show de bola Aqui no seu regueiro Esse véi bacana Diferente Diferenciado Tem tabica também Olha ali Tinha tabica pra vender O véi tem também Melaço tem de bola aqui Olha aí Bom dia seu regueiro Feliz Natal pro senhor Pra tu também Como é teu nome? Como é teu nome? José Vinícius José Vinícius Feliz Natal pra tu E pra toda a turma Que tá acompanhando nosso canal José Feliz Ano pra vocês E Feliz Natal também pro senhor Feliz Ano E o Papai Noel Vai botar Que presente O Papai Noel Já botou o sapatinho na cama Ainda não Vai botar ainda Eita rapaz Aqui é show de bola Aqui na Kombi do Jana Ilson Olha aí Compadre Jana Ilson Jana Ilson Compadre Jana Ilson Kombi do Compadre Jana Ilson Tá pegada Olha aí A tenda tá equipada Aqui ó A Kombi Tá surtida a tenda Aqui ó Tá surtida de tudo Aqui ó Peitoral Meio esporte vaquejado E aí Bom dia meu papai Tudo bom? Um forte abraço aí pra vocês Feliz Natal né Feliz Natal E pra todos os amigos E clientes aí Aqueles que acompanham Nosso canal Melhor do Nordeste E pra toda a turma né Toda a turma aí Que dê um like aí Dê seu joinha Escreva seu comentário Que o homem tá aí Preparado e querendo E vamos que vamos Olha aí Peitoral a partir de quanto Preocupado A partir de 80 reais Tem Olha aí E ali Que espora ali A esporinha é 50 reais 50 conto Olha aí Cabeçada Cabeçada ali Agora ó Novidade 60 reais 60 conto Olha aí Essa ferramenta Vem direto de onde? Vem direto de cachoeirinha Direto de cachoeirinha Aqui é topada Cachoeirinha é topada né Vamos embora Cachoeirinha é topada né Cachoeirinha é topada É a terra do Foro do Aço Olha aí Oi Telefone de contato Meu compadre O que quiser adquirir Lembrando que o DDD é 8-1 com 9 na frente Isso É isso aí Chama lá no Zap Que a gente responde na hora E vamos que vamos Um abraço pra tu Feliz Natal Valeu E aqui a cerca O cercado Nosso compadre Luiz Olha aí Testado e aprovado o cabra Do couro também O artesão do couro Esse cabra é o artesão do couro Quem quiser consertar a cela Arreia, cito É com ele Esse cabra é diferenciado Nosso compadre Luiz Show de bola aqui Tá vendendo Não vou atrapalhar Logo aqui Do início da feira Aqui na seca No portão da feira Eita A feira tá pegada Show de bola Aqui com a bruta Acessório Tá toda a vaquerama Que acompanha o canal Camisa, bota, cinto Você encontra aqui na bruta Viu A nossa amiga Alice E Amanda E a mãe dela tá ali Tá vendendo Não vou atrapalhar Bom dia meu padre Boas compras aí Felicidade Feliz Natal pra vocês Feliz Natal Aqui também Pra quem tá acompanhando Nosso canal Vamos apresentar aqui Produtos Da bruta Vamos chegar junto aqui Bom dia Bom dia pra vocês Bom dia Essa é a mãe De Alice Viu É a mãe da bruta A mãe da bruta O nome dela é Me esqueci Flávia Flávia Olha aí Flávia Aqui tá Amanda Bom dia Amanda Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra vocês Feliz Natal Mais uma feira Antes do Natal E vamos embora trabalhar E aqui tem coisas E aqui tem coisa boa E hoje tem promoção Vamos mostrar aqui O que tá na promoção Eu tenho um kit de chaveiro Com carteira Na promoção Por 35 Kit de carteira Por 35 Chaveiro e carteira Por 35 reais E tem aqui Camiseta e boné Camiseta e boné Também na promoção Olha aí A camiseta e o boné Olha aí Promoção Feminino É camisa feminina Feminina essa daí Manga curta Lembrando que a manga curta Ela é feminina Essa daqui Aí tem aqui masculino Mas tem aqui masculino Também é um kit Também Tem um kit também Através da mensagem Aí você vai mandar uma mensagem pra ela E ela vai atender você Olha aí Mas aqui tem muita coisa bacana Pra você presentear Tem um chapéu aqui Do vaqueiro Dominguinhos aqui Pra você personalizar De Pernambuco É isso aí Coisa boa Bonita Você encontra aqui Opções de bores Aqui Gosta nua Normal de manguinha E animal print A partir de quanto aqui De 25 A partir de 25 Pra você dar de presente E o boné A partir de 40 reais 40 reais Aqui na bruta Mande mensagem O cartãozinho vai aparecer No cantinho da tela Pra você entrar em contato E vamos simbora Vamos que vamos E tem essa bota aqui Chegou a reposição De bota montaria Bota montaria Do 37 Ao 40 E ela é costurada Essa bota Não Ela é colada Ela é colada Essa é colada Mas tem costurada também Tem Modelo feminino Agora cano Cano longo Eu só botei Do 37 ao 40 Chegou pouquíssima Pouquíssima Então fala aí No whatsapp No instagram Pra você adquirir A tua Pra passar natal E revelar A tua bota montaria É isso aí Valeu Amanda Abraço pra tu Tamo junto Lembrando que O cartãozinho Vai aparecer No cantinho da tela E você vai poder Ligar Vai poder Mensagem Não precisa ligar Só mensagem Através de mensagem WhatsApp e Instagram É isso aí Tamo junto Abraço pra tu Feliz natal Pra vocês Chegando aqui Na nossa Celaria móvel Nosso compadre Guga Olha aí Dos arreio Isso aí Direto de cachoeirinha Show de bola Esse cara Esse cara Esse cara é topado Olha aí Sela Tudo pra o seu animal Olha aí Pra toda vaquerama Tem aqui acessório Diretamente de cachoeirinha Ele vai dizer O telefone de contato Vamos mostrar um pouquinho Do que tem aqui Pra você comprar Tudo pro seu animal Tudo pra vaquerama Você encontra aqui Incela Arreio Tudo pra você Se personalizar Botar no seu cavalo É isso aí Nosso compadre Guga Bom dia Guga Feliz natal pra tu Pra toda a turma Que tá acompanhando Nosso canal Com certeza Um feliz natal Pra todos Próximo ano novo Cheio de paz E muito dele Não vou se pagar E gastar É isso aí É isso aí E o telefone de contato Meu compadre 35 9 985 6 49 38 96 19 7667 Quem quiser adquirir Um produto Do nosso compadre Guga Da selaria móvel Olha aí Selaria móvel MB É isso aí Valeu Guga Abraço pra tu Tamo junto Camisa UV Camisa UV Tá a partir de quanto? 50 reais 50 conto E sela A partir de Sela de cachoeirinha A partir de 300 E sela de Manga larga A partir de 50 reais Olha aí Coisa boa Show Abraço pra tu Vamos embora Vamos apresentar aqui Olha aí Produto do nosso compadre Movelaria móvel MB Do nosso compadre Guga Aqui tem coisa boa Show Eita o velho da tabica estourada aí Vamos embora meu compadre A partir de quanto É uma tabica dessa? 10 reais 10 conto Essa madeirinha aqui Como é o nome dela? Cipopau Cipopau Quiri Madeira Essa aqui é a querida Aqui é cipop Aí a partir de 10 conto Você compra uma tabiquinha dessa Olha aí Coisa boa Só não tem telefone de contato Tem que vir na feira Encontra o velho aonde? Nas feiras Todas as feiras Exposição de animais Aqui na feira de Abreu e Lima Aí tá por aqui Tá por cá Valeu Feliz Natal pra tu Tamo junto E pra toda a turma E vamos embora Bá do Léo Aqui é show de bola Aqui o cara não sai sem comer não De tudo tem É tudo na brasa Olha o churrasco aí Topado E aí meu compadre Feliz Natal pra toda a turma Que tá acompanhando nosso canal Olha Léo aí nativa Essa carne é de que Léo? Bisteca de boi Bisteca de boi Olha aí Bisteca de boi Barriga cheia Barriga Buxo cheio O cara sai de buxo cheio Quem quiser reservar Léo Diz telefone Telefone pra contato 7300-8555 Falar com o Léo Léo do Bar Vamos embora Feliz Natal pra tu Pra toda a turma Que tá acompanhando nosso canal Desce seu like E curta E se inscreva no canal Pra fortalecer É isso aí O Bar do Léo É desse jeito aqui Do jeito que você tá acompanhando aqui Dos vinhos É isso aí E a festa tá boa aqui no bar Aqui o camarada sai de bocheio Com certeza É o canal melhor de verdade Compartilha seu like Um abraço pra família Que rodela Maxi 2 Feliz Natal Pra todos eles E vamos embora E vamos embora Feliz Natal pra tu Pra você também Vamos embora E pra toda a turma Que tá acompanhando Olha aí Vamos embora Vamos que vamos Tchau 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 Obrigado.